Vamos lá, galera! Se bora para os novos POTWs aí da semana! Show de bola, rapaziada! Nesse sabadão rolou várias partidas aí, também na sexta-feira, né? Que conta como a nossa queridíssima partida do final de semana, tá? A galera tá até confundindo, tá, mano? As partidas do Manchester United e do Arsenal, a galera vai vir o Garnacho, não! Aquela partida do meio de semana não conta, conta a partida de hoje, domingo, do Manchester United e as partidas do sábado para quinta-feira, tá? Aí vai alguns nomes para vocês aí, vocês já conhecem aqui o nosso trabalho, vamos mostrar para vocês aqui a nota da galera, enfim, né? Assistência, deixa o apoio com o like de vocês aí, vai ajudar demais, incentiva o nosso trampo. Estamos muito próximos mesmo de alcançar os nossos 10 mil inscritos também lá no TikTok, se vocês quiserem acompanhar o nosso trabalho por lá também, vai ser um prazer ter você com a gente por lá. Simbora para o nosso vídeo! Então voltamos, mano! Galera, POTW, tá? Para você estar conhecendo o nosso trabalho agora, os POTWs é os Playoff The Weeks, os jogadores que destacaram aí nos seus clubes pelas suas ligas aí, tá? E muitos desses jogadores mudam algumas características, tá? E também você consegue um jogador grátis de uma box com 11 jogadores, dessa box, chega a 3 jogadores com ímpeto, como por exemplo aqui, esse... Deixa eu pegar aqui um que tem a ímpeto... Haaland, né? Que tem o ímpeto agora, e também o Deus Bruini, tá? O que pode mudar nesses jogadores, mano? Como por exemplo aqui, ó, vou dar um destaque muito grande aqui, O Sorlotti, tá? O norueguês aqui, ó, o que é um destaque nos POTW? O que possa vir numa ficha diferente? Além do estilo, obviamente, alguns jogadores vêm como atacante pivô, homem de área, jogador de filtração, armador e tal, enfim. Ele pode vir com uma característica, como por exemplo, o Sorlotti veio com 90 de passe. Então, depende muito, se o Sorlotti nessa partida aqui deu muitas assistências, se um jogador que não tem tanto bom cabeceio fez gol de cabeça, o jogador vem com um cabeceio melhor na ficha, enfim, essas coisinhas assim que mudam na ficha. Inclusive, se eu não me engano, teve gol olímpico do Audi Pros, que a gente vai falar com vocês agora. Então, os POTWs é onde o jogador pode vir com estilos e algum atributo, né, mais que especial determinado, né, aonde ele se destacou e tal e fez aí gols, passes e assistência, tá? Enfim, e vamos aqui para os nomes para vocês de quinta-feira. Lembrando que chega na quinta-feira às 5 da manhã. Essa aqui é uma primeira parte, na terça-feira chega a segunda parte, beleza? Então, vamos lá, galera, como por exemplo aqui o Alteryx, sei lá, mais ou menos aí a pronúncia do nome dele. Ele, enfim, né, sei que vai ter os professores aí querendo corrigir. Mas, enfim, entenda aí que é o jogador centroavante inglês que ficou no bolso do Fabrício Bruno, aí todo mundo vai conhecer. Fez dois gols, tá? Ele sempre está fazendo dois gols, tá, mano? Dificilmente ele está vindo, eu não me recordo da última vez que ele veio. Então, brocou dois gols, teve uma nota muito boa aí, ó, tá? Teve aqui os lances dele aí, passe e tal, calculando, mas o principal sempre é os dois gols e a nota do jogador que foi de 8.6, tá? Então, é um jogador que muito provavelmente deva aparecer com sua carta em destaque POTW aí da semana. Newcastle aí acabou vencendo graças a uma boa atuação aí do Bruno Guimarães. Fez o gol aí da vitória do Newcastle. Uma nota aí de... deixa eu ver aqui a nota do Bruno Guimarães. Deixa eu ver se eu acho ele aqui... Ah, do outro lado aqui, foi mal. 8.5 para o Bruno Guimarães, tá? E aqui tem algumas... O que ele fez no campo, né, mano? Números dele aí na partida aí para vocês darem uma olhada do Bruno Guimarães, tá? Então, ele fez aí o gol da vitória do nosso queridíssimo Newcastle. Venceu aqui o Fulham por 1x0, hein? E na vitória aí do Erichan sobre o nosso queridíssimo Hovhampton, tivemos gol do Paquetá e do nosso queridíssimo Wild Pros, tá? Então, são dois nomes cotados aí para a semana. Paquetá com 7.6 aí de nota, tá? O gol foi de pênalti ali do nosso queridíssimo Paquetop. Beleza? Fez uma boa partida. E temos aqui também o nosso queridíssimo Wild Pros aí com a nota de 8, que eu, né, obviamente apostaria mais no Wild Pros aí para essa semana, mano. Aqui vai alguns números aí do Wild Pros durante a partida de vitória aí do Erichan sobre o Hovhampton por 2x1. Já o Arsenal passou o trator para cima do Brighton. Destaque para o Kai Havert de centroavante, hein, mano? Kai Havert de centroavante aí fez gol. Uma nota de 8.7, foi o maior pontuador aí dessa partida pelo Arsenal. Gols e assistência, ó. Note que nessa partida também ele deu a assistência. E é aquilo que eu falei para vocês. Além dele vir como centroavante, provavelmente como artilheiro, tá? Ele ainda aposta ser que ele venha com um passe muito bom. Então, isso é muito legal para vocês que querem tabelar, né? Jogador centroavante, artilheiro e com passe muito top, né? Então, vai ajudar muito e agregar demais aí na gameplay da galera. Caso se concretize aí a chegada do Kai Havert. E para fechar aí a tropa da nossa queridíssima Premier League, tivemos a massagem aí do Manchester City, tá, galera? Então, mano, nota 10 para o De Bruyne, dois gols aí para o Belga. Bom, eu daria 98% de De Bruyne estar nessa próxima, dos próximos jogadores POTW. Dois gols, assistência, vai alguns números aqui do De Bruyne durante a partida aí também. Então, a Konami realmente ela só manda, ela só não manda na verdade, se ela realmente não quiser, tá, galera? Então, se a Konami falar, ah, não quer trazer De Bruyne, chega De Bruyne, você trouxe De Bruyne demais. Então, realmente ela só não traz se ela quiser. E é aquilo, não tem como, mano. Ah, De Bruyne toda vez. Ué, o cara está se destacando, então a Konami também, por esse lado, não é tão culpada do cara jogar bem todo final de semana, ou quase todo final de semana, né, rapaziada? Aqui na liga do... da Holanda, rapaziada, temos aqui, ó, dois jogadores para vocês aí do Pekzol. Um é o Vellanes, que fez gol, porém, eu vou colocar aqui os jogadores defensivos, tá, mano? Como o nosso queridíssimo McNewt, Anselmo McNewt, também fez gol, lateral esquerda. Então, jogadores meio atacantes, como eu sempre falo para vocês, MLG, sempre a Konami preza em trazer os mais... Mais tops, mais populares, então é muito difícil o Vellanes vir no lugar do De Bruyne, vamos colocar assim, né? Então, é muito mais fácil, jogadores defensivos, que são poucos que se destaquem, entre aspas, está aparecendo na partida. Então, aqui o lateral, aqui, Anselmo McNewt fez gol e teve alguns números aí, bem bacana também, durante a partida aí do seu time, o Pekzol. Gol, beleza? Então, Anselmo aí é um forte candidato para a lateral esquerda. Ainda na Liga Holandesa, tevemos mais uma massagem. O PSV passou o carro para cima do AZ. Mais uma vez, o De Jong é um dos destaques da partida. Dois gols, note que o De Jong fez 8.8, o nosso queridíssimo Bakayoko fez 8.9, mas, mano, dois gols, né? Não tem como dizer que o nosso queridíssimo Luke De Jong não é o cara do jogo. E outro jogador também, que sempre está fazendo dois, três gols e a Konami nunca traz, porque é uma das questões, como eu falei, né? Ela prefere trazer um jogador mais famoso, porque ela sabe que vai vender e a galera vai mais em busca do que em busca de um Luke De Jong, com todo respeito aí ao Luke De Jong, né? Falando só aqui do game mesmo, que a Konami está buscando. Laglanita tem nome. Clube parceiro aí, Milan, tá? Separamos para você aqui um goleiro, o Mangana, 8.1, uma nota muito boa aí para o goleiro do Milan, tá? Na vitória de 3 a 0 sobre o Lisse. Fez 7 defesas aí. A princípio é o goleiro da rodada aí com a pontuação maior, tá? Que eu encontrei aqui as informações para vocês aí, com 7 defesas. E além do nosso queridíssimo Mangana aí, ou Mangana, enfim, galera, a pronúncia aí não vem ao caso, tá? Temos o Theo Hernandes, também aí com 8.3, jogador defensivo, né? Aí tu vai falar, mas o Leão fez gol, Barão, e fez 8.4. É muito difícil a Konami trazer o Leão. Impossível? Não é, tá? Impossível não é, mas é muito difícil a Konami trazer o Leão, tendo em vista que o Rafael Leão aí, ele está nessa box agora, tá? Então é muito difícil aparecer aí o Erling Brandt, Rafael Leão, mais uma vez. Impossível não é, mas eu apostaria ou no Mangana ou no Theo Hernandes. Ainda na Itália temos aí a Roma, com o nosso queridíssimo Mantini, 1x0 em cima da Lazio, o Dereb aí, né? O Mancini decidiu o clássico e pelo time parceiro, e por ser, os dois são como parceiro, né? E por ser um gol importante, é muito, muito chance mesmo do Mancini chegar aí, hein, mano? Então fiquem de olho aí nesse zagueiro aí, jogadores defensivos tendem a chegar, então o Mancini é um forte candidato a chegar também pela Roma. Galera, então é isso aí, alguns nomes para vocês aí, dessa primeira rodada aqui de sábado e de sexta-feira, tá? Tivemos alguns nomes aí, domingo tem rodadas, obviamente, a gente vai estar analisando de novo para trazer na terça-feira para vocês também que querem saber a respeito dos jogadores que saíram bem aí nos seus respectivos clubes. Então deixa o like de vocês, apoia aí, incentiva o nosso trabalho aí, é muito top mesmo. O amoral que vocês dão aqui para o Barãozera, tá? Muito obrigado mesmo a todos vocês aí, e tamo junto, é nóis, galera. Valeu pela moral, hein? Fui, mano, ó, não se esqueça, hoje tem vídeo de novidades, hein, mano? E dá uma moral no TikTok lá, ó, tava esquecendo, hein? Valeu! Tchau, 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 tchau!